6 fatos que diferenciam os linfonodos benignos de malignos. Os linfonodos também são popularmente conhecidos como ínguas. E nesse vídeo eu vou te falar a respeito desses fatos e no final eu vou te dizer uma dica bônus que vai fazer toda a diferença na análise desses linfonodos. O que são os linfonodos? Os linfonodos fazem parte do nosso sistema de drenagem, o sistema linfático e também do nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Quando é que eles vão aumentar? Eles aumentam quando o corpo está passando por algum processo infeccioso, por exemplo, como amigdalite, alguma infecção na pele e até mesmo infecções sistêmicas. Um exemplo seria rubéola, toxoplasmose, sintomegalovírus podem causar essas linfonodomegalias, que são essas ínguas aumentadas. E qual que é a grande preocupação do paciente? É que esse linfonodo também pode aumentar devido a algum câncer. Isso pode ser uma doença metastática que começa a se espalhar, a gerar metástase para esses linfonodos, para essas línguas. E também pode ser uma doença primária dos linfonodos, como, por exemplo, um linfoma também pode aumentar esses linfonodos. É um câncer primário do sistema linfático. A outra coisa, ele também pode ser secundário a doenças autoimune. E como é que o médico vai conseguir diferenciar isso? Quando é que ele vai pensar que isso pode ser um linfonodo maligno devido a um câncer, ou quando que isso vai ser um linfonodo benigno. Existem fatores que ajudam nessa diferenciação. O primeiro, se esse linfonodo é um linfonodo móvel ou fixo. Se esse linfonodo for fixo, ele vai falar a favor de ser um linfonodo maligno. Geralmente, o linfonodo benigno, ele é móvel. Também, outro fator que ajuda, se o paciente tem dor ou não tem dor. Se o paciente tem dor, fala a favor de ser um linfonodo benigno, um linfonodo reacional, que o corpo está reagindo a alguma situação. Geralmente, os linfonodos malignos, eles não têm dor. Por que eu falo geralmente? Porque tem exceções, né? Tudo eu estou falando na maioria das vezes. O terceiro fator, a terceira dica, que é o crescimento. Se esse linfonodo está crescendo, ele tem um crescimento progressivo, fala a favor de ser um linfonodo maligno. Se ele está estável, não apresenta crescimento, geralmente se trata de um linfonodo benigno. A quarta dica, há quanto tempo que o paciente tem esses linfonodos, essas ínguas? Geralmente, as doenças inflamatórias, infecciosas, elas duram até 30 dias. Se for mais que 30 dias, é mais um fator que fala a favor de ser uma doença que tem que ser investigada, de ser um aumento linfonodal que tem que ser investigado. Número 5, se esse linfonodo é um linfonodo duro ou ele é mole. Geralmente, os linfonodos benignos, eles têm uma consistência mais mole. E os linfonodos malignos, uma consistência mais dura, além de serem aderidos, geralmente, à pele, fixos. A sexta dica, elas são ao tamanho. Via de regra, os linfonodos malignos, eles tendem a ter um tamanho maior, geralmente maior que 2 centímetros. Os linfonodos benignos tendem a ser menores. Com base nisso, o médico vai fazer a avaliação. E a dica bônus, que eu falei pra você que ficou até o final do vídeo, é se esse aumento dos linfonodos, ele possui uma causa. Isso vai ser determinante na investigação. Então, se o paciente já tem um histórico de ter tido um câncer, por exemplo, um câncer de tireoide, que tinha um alto risco pra metástase, se é um paciente que já tem uma história de ter alguma doença metastática, isso vai ter total diferença na hora do médico estipular a conduta. Ou se ele tem, por exemplo, um abscesso dentário, se ele passou por uma doença infecciosa, um midalite. Então, isso vai fazer total diferença na hora da avaliação. Se ele se trata de um aumento de linfonodo, de uma íngua, você tem que buscar ajuda médica nesse vídeo. É só pra orientar a respeito desses fatores. Se você gostou ou tem alguma dúvida, já deixa seu comentário aqui. Um abraço!